Ah, segundo ano. Tudo bem, meus amores? Vamos lá fazer a nossa revisão do nosso TD de História. Onde a tia vai fazer a revisão e tá trazendo também um conteúdo, tá? Olha só o que contém o nosso TD. A criança e a sociedade, os grupos sociais, a família, a família, hábitos e costumes das famílias, as famílias ao longo do tempo. Revisão do TD de História. A primeira questão do nosso TD diz assim. Pinte os direitos da criança. Vocês vão pintar só onde a gravura mostra o direito das crianças. Lazer, é você pinta. Desenvolver sua inteligência, pinta. Direito à saúde, sim, com certeza, pinta. Alimentação, também. Fazer suas próprias descobertas, sim. Ser protegido, sim. Amor e carinho, sim. Liberdade de expressão, também. Fazer o que gosta. Descanso, sim. Então, aqui nós vamos pintar tudo, não é isso? A segunda questão. Responda abaixo. A. Na escola e fora dela, devemos tratar as pessoas com educação? O que devemos dizer quando chegamos a um lugar? Aí a tia respondeu aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando esbarramos em alguém sem querer, o que devemos fazer? Você vai e responde aqui. E quando recebemos alguma coisa de alguém? Aí você vai e também responde aqui. Tá? A terceira questão, nós temos uma cruza brinquedos. Complete a cruzadinha com o nome de cada brinquedo. Aqui, ó. Já tem bicicleta. O doze. Bó-la. Você completa aqui. O três. Iô-iô. Então, você vai e completa também aqui. O quatro. Cá-ró. Completa. E assim, vocês vão fazer com toda a cruzadinha, com as numerações. Ok? Observa a gravura e escreve. Tá bom? Quarta questão. Complete as frases de acordo com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Use as palavras do quadro. Daqui as palavras do quadro. Ter uma escola, faltar as aulas, atendidas nos hospitais. A. Todas as crianças precisam ser o quê? Atendidas nos hospitais. Você vai escrever aqui. As crianças não devem faltar as aulas. Todas as crianças precisam ter uma escola. Ok? Quinta questão. Pinte os grupos sociais dos quais você faz parte. Qual é o seu grupo social? O meu dia de esporte. Eu sou, meu pai me colocou no clube de jogos. Então, eu faço parte desse. Um grupo familiar. Todos vocês fazem parte. E o nosso grupo da sala de aula, da escola. Não é isso? Existem vários tipos de grupos sociais. Então, pinte o que você mais se identifica. Sexta questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Tem trilha, lazer, bicicleta, divertido, aventura e saudável. A. A o quê? A trilha é o quê? É um... É um lazer para a família que gosta de aventura. E assim vocês vão completar de acordo com as palavrinhas, tá? Sétima questão. Marque a resposta correta. A família nos ama de verdade? Marca um X aqui. Você passeia com a sua família sempre? Se você passeia ou não, você marca um X, tá? As famílias não gostam dos filhos? Você marca um X sim ou não. Minha família é um presente de Deus? Aí você marca um X, tá? Então, é para marcar um X na resposta correta. Oitava questão. Quais são os hábitos? Responda. Quais são os hábitos da sua família? Quando estão todos reunidos. Tia, nós se divertimos bastante. Passamos a tarde assistindo TV. Brincando, fazendo tarefas. Então, você escreve aqui. Explique com suas palavras por que a família é importante para você. Você vai escrever também aqui. A forma de viver das famílias antigas é igual das famílias atuais? Justiça a resposta. Não, né gente? Antigamente, a mulher ficava em casa. E hoje, a mulher colabora com o sustento da família. Não é isso? Crie a sua resposta e coloque aqui. Ok? Nona questão. Assinarem com X quais devem ser as atitudes dos membros familiares? Mas, serem sempre unidos? Sim, marca um X. Brigarem com a sua mente? Não marca. E assim vocês vão fazer com viverem reclamando, ajudarem-se nos trabalhos caseiros, usarem de gentileza com todos, respeitarem sempre o pai e a mim. Décima e última questão. Marque somente as atitudes corretas que devemos ter com nossos coleguinhas. Ficar brigando, puxando os cabelos de colega? Não marca. Compartilhar? Sim. Empurrar o coleguinha? Não. Compartilhar a bola? Sim. Brigar? Não. É muito feio. Ser amigo? Sim. Sempre. Você marca um X e pinta, tá? Vai ficar bem bonito. Então, concluímos o nosso TV, nossa revisãozinha, tá? Agora, nós vamos estudar as famílias ao longo do tempo. Nossa aula doce, aula de história. As famílias ao longo do tempo. As famílias mudam com o passar do tempo. Antigamente, as mulheres cuidadam da casa e da criança. E da criação dos filhos. Enquanto cabia aos homens trabalhar fora para garantir o sustento da família. Hoje, o pai e a mãe são responsáveis pelos cuidados da casa e dos filhos. Muitas vezes, os dois trabalham fora para sustentar e manter a família. Olha só, gente. É o que a tia falou na aula anterior. No nosso Terezinho, né? Tem um espaçozinho falando sobre as famílias. Sobre a mulher. Hoje, a mulher colabora. A mulher trabalha fora e também trabalha dentro da sua casa. Pinte os balões que caracterizam a união de uma família. O que é que caracteriza a união de uma família? Amor, cooperação, paz, respeito, colaboração, diálogo e união. Certo? Então, aqui são exemplos como se caracterizam a união de uma família. O nosso resumo de atividades, revisão do T.D. de história. O nosso livrinho de história, atividade de casa, páginas 53 e 54, tá? Onde vocês vão fazer hábitos e costumes das famílias. Bom aprendizado e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.